Hoje é dia de festa para o Grupo Solar de Comunicação. Dia de celebrar um ano com muitas novidades. Revista Mais Saúde, lançamento da Rádio CBN-FM, lançamento da Rádio Mix. Esse momento nosso aqui é um momento de comemoração. Nós vimos tudo se materializando. A gente viu o canal TMTV, viemos aí com a Rádio Mix, viemos com a Rádio CBN migrando para a FM, o próprio jornal com uma série de matérias jornalísticas diferenciadas. Então a gente se reinventou e cada dia que passa a gente se reinventa. Foi muito legal para a gente conseguir pensar a cultura em Juiz de Fora. Foi um ano desafiador, mas ao mesmo tempo foi um ano muito prazeroso. A comunicação está cada vez mais digital, né? E as plataformas da tribuna também migrando para o digital e fortalecendo a marca da credibilidade também no online. A conjuntura econômica melhorando, nós iremos avançar mais. Mas o fato de contar a história de Juiz de Fora diante de tantas dificuldades, isso é importante para nós. Olha, tem sido um ano fantástico. E agora, no fim do ano principalmente, essa coroação desse trabalho que a gente está buscando há muito tempo. Essa migração para o sistema FM foi uma vitória muito grande para a gente. Tem sido muito gratificante porque a gente está tendo o retorno que a gente imaginava que fosse ter. Tinto que a gente está se aproximando mais desse público, sabe? Dialogando mais com as pessoas. Que como uma empresa de comunicação, acho que é o grande papel que a gente tem. Seja no impresso, seja no online. A gente espera em 2020 fazer isso mais potente ainda e que a gente consiga produzir um conteúdo ainda mais relevante para a população de Juiz de Fora, para o nosso público, que é a missão do grupo. A felicidade está compartilhando deste momento de tanta satisfação, grandes conquistas e vislumbrando um 2020 de muito sucesso. Eu quero que o grupo cresça cada dia mais, que tenha muitas realizações. Porque é um grupo de muito respeito, muita consideração com a cidade. 2020 está aí batendo as portas. No jornalismo a gente tem que combater muita fake news ainda. Também é dar voz às vítimas, vítimas de crimes e pessoas que precisam de nós. 2020 será melhor, é só esperar. Nós do Grupo Solar de Comunicação desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo. Em 2020, continue contando com a gente.